G2A! Melhores pretos que aqui não há! E aí pessoal como é que é? Daqueles simórios sejam bem vindos a mais um gameplay do Uncharted. Vamos ver o que é que eles dizem para aqui. Tenho a pastelinha. Só pastelinha está ótimo. Ok então vamos ter que ir ali ao cemitério do São Dimas, aqui na Escócia. Ainda estava a lidar com a tua morte e com a frustração dele por não encontrar o tesouro. Bem, de certeza que ele estava pronto para me matar quando eu o basei. Não gostaria de te fazer agora. Pois, é melhor não. Ok. Ele é implacável, ainda mais implacável do que quando trabalhámos juntos. Por aqui? Deve ser. Ok. Eu ouvi histórias. Acredito, eu também. Por isso é que eu não me sinto nada mal a fazer isto. Talvez para ali? Não me lembra. Oi. É uma grande queda. Pois é. Mas não é para aí, acho eu. Outra forma de descer. Ok. Ouvi uma explosão. Não me pareceu nada bem. Vamos tentar. Está ali. Ok, deu. Nice. Very nice. Vamos descer aqui. Ah, ok. Isto deve aguentar. Boa ideia. Vamos descer. Ah, está a descer. Desceu. Ok. Muita gente deixou aqui merdas, foi? Vocês o que é isto tudo? Equipamento de escavação. Deixou-a lá? Que? Olha, não estavam só ao pé da Catedral? Deixou-a lá. Parece que expandiram o mercado os gachos. Toma. Toma. Ai, já falhei. Está morto. Onde é que era o reload? Triângulo. Ok. Já está. Já está. Estão em armas, não? E parece que ainda vamos explorar longe da Catedral. O que significa que temos de ir para o cemitério e ir depressa. Exato. Olha, está ali um... Ai, não dá. Ok. Ok. Não se pode matar animais neste show. Até procurámos um pouco. Mas este sítio é tão grande que não saberão de procurar para dar um tiro no escuro. Os monstros tinham várias residências, sendo que a principal era o cemitério. Claro. Localização, localização. Mais equipamento da Shoreline. ...o tanto é que apostas que... Ok, bom! DINAMITE Tenho cuidado com isso, não é? Manter R1 imprimido Triângulo para cancelar Bem, mandei para... Posso abrir a porta? Isso foi... barulhento Espero que eles não tenham ouvido Bem, não é o espaço de perseguir no meio das outras explosões Ah, então não Há uma passagem pelo telhado Mas nem com a tua ajuda chego lá Embora procurar uma coisa para subir? Sim Onde é que está? Ali não está nada Onde é que ele está aí? Olha Ei, andas ver isto Já vi Vamos tirar esta merda daqui, Zé Porta Ok Isso é muito logito Toma Ok, nice Ei, podemos usar isto para sair do edifício Pois, também podes acertar na porta, né Zé? É Então Oh my god Ele encaixa esta cheta em todo lado Deixa aqui Com muita calma Agarra Vamos embora Que susto Que susto Ui, fodeu Estou escondido, Zé E aí E aí E aí Armas preparadas Achas que foram os títulos que a Neidine nos falou Vejam quem forem as ordens suas mesmas Desparar a matar Já me fodi Aqui Alguém reventou com esta porta Toma Deita-te Ei Encontrei um corpo aqui Boa Temos companhia Temos nada Algo que te interessa Já fodeu Agora fodeu Agora fodeu tudo Agora é que estraguei esta merda toda Onde é que ele está? Ok Nice Ai Au Ai Ok Ok Está aqui o gajo a disparar perto Ok Algo morreu Algo morreu Algo morreu Sou muito proa desta shit Ok Mais alguma coisa? Ou já acabou? Acabou? Fogues É bom Zizi É bom Zizi E aí Vamos embora daqui Antes que alguém venha saber deles Ok Sam Saíste da frente era tipo awesome Não sei se já te apercebeste Só há um caminho e tu estás nele Agradecido Sam Este Sam desde que saiu da prisão ficou burrito coitado O que é que se pode fazer? Vamos lá Puxar isto aqui para dentro Agora para aqui E E Já está Pronto Vá Vamos Nice Aqui a capa? É a capa? É pois Obrigado pelas munições jovem Fica bem Vai com Deus Excuse moi Para onde agora? Ui Cheira-me cá aqui qualquer coisa não? Ah pera ai Tive uma ideia Toma Pega segura Hum Será? Um tesourinho Já está Inspecionar Não Obrigado Só queria mesmo partir aquela chete Agora vai-se assim Ok parece que é para ali né E Já está Ai Jesus Foi mesmo A tangente É para ali? Acho que não Ou é? Ou é? Se calhar é Puxa para aqui E agora Hum Yeah Babes We know this shit O que é que estás a falar? Fui eu que te ensinei Foi nada Cala-te Ok mostra lá então Pronto Calma Calma Ví vi Ah tá Este homem percebe muito Mas não chego lá Ok aguenta Eu vou aí Eu aguento Zé Quando quiseres Não te canses muito Vens hoje ou não? Precisa de ajuda? Ajuda-me aqui Eu ajudo Zé Vai lá 3 2 1 Opa Ok Ok E eu agora que me foda né Anda Eu puxo Ok Bora Agarra-me Bem jogado Agenda-se-me Agenda-se-me Agora é para aqui? Me cheira O que é que se passa? Ah ok O dormitório dos monges Agora é só mais um saltinho até lá Não me desasar Não me desasar Só drifts Isto é divertido É divertido é Aí vai ele 3 2 1 Já tá Não custa nada Isto é muito easy É bem Não está É bem Do que é melhor que isso rapazes? Bora Para tentar continuar assim Mais uma vez Quando estás no meio da vegetação, os gays não vêem um c**o. Parece-me bem. Eu e o Stealth, é que não somos muito amigos, né? Isto vai dar chete. Ui, que ele já me estava a ver, cabrão. Porra, não estava à espera deste. Eu também não gosto destas gays, mas é um Stealth. Ai, 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 ai. Vagina-se. Vagina-se. Uou, uou, brô, brô, brô. Calma-te lá com essa chete. Calma-te lá com isso. Calma-te lá. Eu nem sei para onde estava a disparar agora, sinceramente. Calma-te maluco. Tudo ok. Estão mortos. A capa. Calma-te lá, deita-te. Deita-te. Vai, apareça outra vez. Tá foste. Vai, vai, vai. O que é isto? Isso foi quase... Tiro ao alvo. Isso foi quase tiro ao alvo. Sério? Anda, vamos embora. É para aqui. É possível. Uma Baroca. E uma Acapa. Deixa-me ver quantas minicinas eu tenho para a Baroca. Tá bom, tá fixe, tá cool. Tá sábia. Eu juro que seja por cima Exatamente Ah tá Very nice, very good Toma lá Agora fazemos assim Para ali Viramos E deve ser para ali para cima Pessoal de que Ah está, very good Subir, subir Já está E agora Ele já viu outra coisa Ah ok, ali All right, all right Então, para subir para ali Fureu Não sei para tirar aqui Oh shit Ai Jesus Mano O que foi aquilo Vai ver o que é Ok O que é What the fuck Então começas a disparar sempre a ver Ah que vai alucinar Toma Estes vão ser na patada Estes vão só na patada Da casa Ok, vamos continuar Peço desculpa Pessoas Foi um momento estúpido Com licença Estão me manja Das situações Ok Para lá Subir, subir Very nice Fodeu O que é que é para fazer agora? Não me parece que seja para aqui Não, então Dali foi de onde eu vim Ok What the fuck Ah ok Já vi Já percebi Já percebi Pesso eu Yeah Ok I get it I get it Agora Agora Também consegui Agora subimos aqui talvez Aqui Está a correr bem Alguma vez fizeste bungee jumping? Não Não Eu fiz isso aqui É melhor Bem Fos Gastolha de asas Então Foi isto que andaste a fazer Esses anos todos Ui Salvares sobre ruínas Yeah Isso e levar tiras Ok Também já vi o que é que é para fazer ali 3, 2, 1 Ok Ser drogado Ok Coisas normais da vida Ser drogado Vamos para aqui E Já está E agora Para aqui Mano este homem manja das situações Pois já Não tens de que ir E tu sem mim nem sabia o que era para fazer Espero que já não precisemos de deslizar Estou cheio de pedras no rabo Estou cheio de pedras no rabo Ah Certo E agora Para aqui Para aqui Ok Agora sobe-se ali Outra Ok Vai correr bem Não vou me estragar neste momento E agora? Ok Já percebi Toma E cao a panga Ora ajuda-me Sam Sempre eu a trabalhar tudo sozinho Eu é que tenho que dizer o caminho Eu é que tenho que fazer tudo Sam Não queres fazer um cu Sam A vida é tua Sam Estás a perceber? Não é minha Não sou eu que tenho que estar aqui A carregar a ti Estás a perceber? Oh seu nuco É lá Deixa-me cair a porta na cabeça agora Swin E cá estamos nós Ok Muito bom Prima para olhar A sepultura Deixa lá ver Ok Então Então A sepultura Está calado Oh Sam Deixe-me concentrar Need to have Ok O Gravery Tipo A dezena do 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 A caveira Espadas Para baixo E a data 1659 E 1699 Ok Ok Caveira Espadas Para baixo Nice Muito bem Muito bem Esculpido Ah Data As datas não analisem Não tinha percebido a data Sim Eu já sei o que é que é para fazer Caramba Já tinha abrido a merda do livrinho Então ok Mas aqui aparece o desenho Ah Espadas Caveira E data Já ok Espadas Não Caveira Espadas Sabres Cruzados A caveira E os ossos E as datas 1659 A 1699 Ok Encontraram a espultura Com os três Estamos a bombar Bem Este não tem Este não tem caveira Agora Este não tem caveira Fáctate Nem vale a pena Este falta-lhe uma espada Este não tem caveira Ok Estou perdido Peraí Caveira Espadas Não tem data Pois bem As espadas condizem Ah Nice Benjamin Bridgman Não é Não é o Regi Ah ok Pronto Sendo assim Para o lado LoL O que é Que carasso Estás pronto para isto? Já estou pronto para um monte de tempo Ok Nice Gostei Ok É uma cripta Uma cripta Escondida Atrás de uma porta segreta Suponho que a porta segreta Tenha sido posta depois Para esconder o saco Bem Faz figas Ai 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 O Pando está cá todo Meu Jesus Jesus Este Deve ser o Dimas E este É o Diabo Como quiserem lhe chamar Jesus Dimas Dimas O Ladrão Permitente Gestas Gestas Ok Nome de pizza Gestas Deixa-me só escrever aqui Se a favor Com licença Anotações 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 A conclusão Dimas Bem O Avery Considerava-se um bom ladrão Senhor Só saqueava e assassinava os infiéis Não britânico Pois isso era bondade naqueles tempos Era o que bastava Tem aqui um mecanismo maluco Oh fumaças Preciso de dois Oh fumaças Oh chaminé Anda cá Chaminé Oh Temos pena Toma Incha É para não Pesa mania Que as ninjas Ah Isto é espectacular Ah Ok Temos que abrir a porta É isso Mas ok Estamos com 20 minutinhos Está ótimo Eu hoje também Trazei-me um bocadinho A gravar Por isso é que o vídeo Isso é um bocadinho Mais tarde Sorry Pips Mas amanhã então Está bem Oh sém Eu estou a falar Oh sém Mas é um Um silo na boca De momento já a dormir Bem Mas como eu estava a dizer Pessoal Demorei um bocadinho A gravar hoje Por isso é que o vídeo Isso é um bocadinho Mais tarde Mas amanhã Temos então outra vez Vídeo Já sabem Da minha parte Está tudo Espero contar com o vosso apoio Com o vosso likezinho Fiquem bem Vapis Fiquem bem